Olá, gente! Tudo bem, meus amores? Hoje eu trago mais um vídeo, gente, aqui pro canal, né? E hoje é vídeo de make, como vocês viram aí no título. É maquiagem, né? Coral, gente, que eu fiz usando, né? A minha paleta, a Sweet Peach, né? Da Too Faced. Gente, eu amo essa paleta. Então, vocês vão ver muito ela aqui ainda no canal, porque ela, né? Tem uns tons de sombra maravilhosos. Assim, eu amo demais essa paleta, tá? Pra quem não conhece, acho que todo mundo conhece. Ela é assim, gente, ó. Ela tem uns tons de marrom puxado pro avermelhado, sabe? Maravilhosa essa paleta. Eu amo demais ela. Então, eu gosto muito de estar fazendo maquiagem com ela. Hoje eu trago assim um esfumadinho, né? Coralzinho na pálpebra, ó. Super facinho, com pigmento. Espero, meus amores, que vocês curtam aí a maquiagem, que vocês, né, consigam reproduzir essa make aqui na casa de vocês. Quem não gosta de coral, pode estar colocando outra sombra azul, verde também, que fica muito bonito, né? Roxinho, lilás, que é a cor aí do ano. Tá super em alta essa cor. E várias cores, gente. Quem não gosta de cores coloridas, pode estar botando, né, um champanhe, um bronze, um dourado. E vai ficar muito bonito também, meus amores. Eu tô usando esse batom aqui, meus amores. É o da Ricoste, tá? É o vermelho intenso. Ele é muito lindo, super confortável. Eu tô adorando usar os batons da Ricoste, da Ricoste, né? Eu comprei vários e, assim, super pigmentado, vale muito a pena e super baratinho também, né, meus amores? E é isso, gente. Vamos lá pra make, senão a introdução vai ficar muito grande e vocês vão desistir, né, gente, de assistir a maquiagem, por causa que a introdução tá gigante. Então, vamos lá pra make, meus amores. Vamos começar, meus amores. Eu coloquei uma caminha de pó aqui abaixo dos meus olhos pra todas as sombras, né, que caírem, ficarem ali embaixo. Eu vou começar com esse pincelzinho da Dye Makeup, o 135, de esfumar. Eu vou vir, meus amores, nessa sombra aí, ó, a marrom mais quente, tá? Pra fazer, né, a transição do meu côncavo. Eu vou tá aplicando, gente, só aplicando, assim, dando leve estoquinho, tá? Sem esfumar, até pigmentar bem, né, ficar a cor que eu quero ali. E depois, gente, eu venho esfumando em movimento circular, está em movimento, assim, pra dentro, né, nas bordinhas, pra mim não tirar, né, essa cor que eu coloquei aí. E eu vou esfumando, meus amores, até eu ver, né, gente, que tá num tom bem bonito, esfumando, né, pra dentro. Agora eu vou esticando mais ela, né, pro canto dos olhos ali, até entrando chegar, né, até o finalzinho, mas não encostando. Venho com esse pincel aí da Dye, grandão, fofão, que vocês estão cansadas de ver, né, gente, aqui no canal. Eu sempre uso ele pra esfumar, né, as bordinhas da sombra, pra não ficar marcado, tá, entre essa sombra primeira que eu apliquei lá, gente, a minha sobrancelha clarinha, pra tirar a marcação entre essas duas. Velto com esse pincel aí mais achatadinho na segunda cor, que é nesse marrom ali do lado, pro Ray, eu acho que é o nome, e vou fazer no meu segundo, né, marronzinho aí, pra dar profundidade no meu côncavo. Vocês estão vendo que eu tenho um olho bem pequenininho, tá, gente, eu não tenho muito espaço, né, eu não gosto também de subir muito, de chegar muito próximo da sobrancelha. Volto, né, com o primeiro pincel aí esfumando, a bordinha, né, pra tá mesclando esses dois tons aí, pra ficar um degradê bem bonito, de uma sombra entrando na outra, né, é como a gente fala, né, esfumar nunca é demais, esfuma, esfuma sem preguiça, pra tá criando um degradê bem bonito. Vem com esse pincelzinho aí da Dye pequenininha, essa marrom mais escuro, no cantinho aí do meu olho, ó, e vou esfumando, né, gente, pra escurecer bem, bem esse meu cantinho aí, né, como se ele fosse um pretinho. Eu quero deixar ele como se fosse um preto, porque eu não vou usar preto nessa maquiagem, tá? Então eu sempre gosto de botar uma sombrinha preta no final, mas dessa vez eu não vou colocar. E volto, né, esfumando aí com esse outro pincel, o segundo que eu usei, né, naquela cor Prue-Ray, olho pra ver se tá bom, volto, né, com o primeiro pincel, venho agora com o corretivo da Ruby Rose, que vocês estão cansadas de ver também, gente, aqui no canal com os pincel chatadinho, pra tá criando o meu cut nesse cantinho aí, pra tá limpando, né, essa parte aí, a entradinha do olho. Tá, meus amores? E eu vou colar o glitter, né, depois, e vou fazer essa parte aí, gente, e já volto. Aí, ó, voltei já com o cut make pronto, dou umas batidinhas, né, com o dedinho, e venho com esse primeiro pincel esfumando toda a bordinha ali no cantinho pra tirar as marcações, venho com outro pincel que eu usei, né, aquela cor mais laranjinha, né, que é a Prue-Ray, o marrom mais vermelhadinho, esfumando ali, gente, criando uma transiçãozinha, pego mais um pouquinho, né, dessa sombra, e vou aplicando aí nesse cantinho. Eu gosto muito, gente, de fazer esse efeito, assim, de cut pra tá limpando, né, pra sombra pigmentar melhor. Eu sempre venho com corretivo, eu gosto de fazer com corretivo. Venho com um pincelzinho que eu usei aquele marrom mais escuro, né, como se fosse o preto, que eu falei pra vocês, né, aquele pincelzinho, naquela cor mais escura, no marrom. E vou dando, né, gente, retocando aí. Venho com esse pincel bem pequenininho, gente, assim, achatadinho, nessa cor aí, pêssego, né, da paleta, pra tá passando na entrada do olho. Pra colar o glitter por cima, porque o glitter, gente, ele é muito bonito, ele é quase da cor da paleta. Então, pra dar um realce, né, aí venho com glitter, ó, esse Glida Ana Paula Marçal, é a cor 26, ele é muito lindo, gente. Olha que lindeza de pigmento, olha, muito, muito lindo. Ele tem uns reflexos, assim, sabe, puxado pro furta-cor até o fundo dele. Boto um pouquinho de cola da NYX, né, gente, só um pouquinho, e venho, já tá aplicando aí o glitter, ó. Dando leve estoquinho, eu já tinha passado, tá, gente, a colinha, aí agora eu só venho mesmo aplicando o glitter nessa parte aí do meu olho, pra tá marcando até a metadezinha, gente, do meu olho. Ficou assim, ó, maravilhoso, muito lindo, eu acho ele lindo, 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 ele é da cor da paleta, né. Fica muito bonito essa paleta Peach, da Too Faced. Agora, meus amores, eu vou, né, pegar esse outro pincelzinho, assim, desfumar, vou só nas bordinhas aí, pra tirar, né, toda a marcaçãozinha, dando leve estoquinho, tá, gente, bem devagarzinho, porque a cola ainda tá secando, né, pra não movimentar muito esse glitter aí. E agora eu vou, né, fazer o delineado gatinho, tá, e volto, gente, já com o delineado pronto pra você, já volto. Sim, meus amores, fiz o delineado, tá, gente, já colhei o cílio postiço pra adiantar aqui o vídeo, e eu usei esse meu cílios aqui, ó, do AliExpress, que eu comprei, foi bem baratinho, eu achei ele muito bonito, esses cílios, ficou assim. Agora, meus amores, eu vou fazer a parte baixa aqui com vocês, e vou tá usando esse meu lápis aqui, né, o Davon, Mega Impact, vou passar aqui dentro da minha linha d'água, vou borrar um pouquinho fora. Eu vou tá usando, meus amores, esse pincel assim, gente, com todos esses tons de marrom que eu usei na parte de cima, e vou tá passando aqui embaixo. Com essa máscara aqui da Avon, porque ela é a prova d'água nos cílios de baixo. E aí, meus amores, o resultado da make ficou assim, ó. Espero, meninas, que vocês tenham gostado, tá bom, dessa make. Super facinho, né, gente, aí, de fazer. Se quem não gosta de coral, é só tá mudando, né, a cor do glitter, a cor da sombra, mais o esfumadinho de marrom, né, universal aí, todo mundo gosta. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Clique aí no joinha pra tá ajudando na divulgação do vídeo, meus amores. Se inscrevam, gente, aqui no canal e notifiquem o sininho, gente, por favor. Porque assim o YouTube entende que vocês gostam, né, do meu canal, que vocês gostam desse tipo de vídeo. E notificam vocês, toda vez que eu postar um vídeo novo aí, colocar no canal, vocês poderem tá recebendo em primeira mão, tá bom, minhas lindas? Não esquece, gente, de se inscrever, por favor, e de notificar o sininho. Tá certo? Então é isso, um beijo, meus amores, e até a próxima. Tchau!